The King of Fighters é uma franquia de jogos de luta com conteúdo imenso, contando com 3 arcos de história, dezenas de personagens e vários spin-offs. Já tivemos aqui 3 vídeos contando as histórias das sagas principais, e mesmo assim, faltou falar de alguns outros detalhes, que vamos ver aqui, em As Melhores Curiosidades de The King of Fighters. E para conferir toda a série, basta acessar o link que está aí na descrição. Vamos começar falando um pouco do desenvolvimento do jogo. Como foi dito no primeiro vídeo, The King of Fighters foi criado para juntar os personagens de Fatal Fury e Art of Fighting, suas duas franquias de luta de maior sucesso na época. Mas ele não seria um jogo de luta um contra um, e sim um Beat'em Up, um jogo de briga de rua, para bater em vários inimigos que aparecem no caminho. Felizmente eles descartaram a ideia rápido, e começaram a trabalhar no modelo que conhecemos, e decidiram também incluir personagens de Psycho Soldiers e Ikari Warriors, para atrair os jogadores mais velhos, que jogavam esses jogos quando eles eram novidades. Como o projeto acabou ganhando personagens demais, decidiram dividir eles em times, e daí veio sua marca registrada, as lutas de 3 contra 3. Conforme o novo jogo foi criando forma, foram vendo que ele estava melhor do que tinham previsto, então resolveram criar um time completamente novo para a franquia. O time do Japão, composto por Kyo, Benimaru e Goro Daimon. Esses personagens novos começaram as várias referências a animes, tokusatsus, e outras coisas da cultura nerd japonesa que esta série teve. Algumas características desta combinação foram inspirados no antigo anime chamado Gator Robo. Lá também o personagem principal era o usuário de fogo. Tinha um cara mais preocupado com a aparência, e um gigante casca grossa. Mas isso foi quanto à formação. O visual de Benimaru é uma cópia cuspida escarrada de Jean-Pierre Ponareff, de Jojo's Bizarre Adventure. Tanto que, dizem que os produtores, no estúdio, chamavam o guerreiro elétrico apenas de Ponareff. Só que no jogo, a explicação do cabelo chamativo do Benimaru é que quando ele está lutando, seu corpo fica energizado pela eletricidade. O que faz seu cabelo ficar todo pra cima. Normalmente, seu cabelo é comprido e liso. Kyoko Sanagi tem um dos designs mais curiosos, pois em Mutant Nation, um beat'em up de 1991 também da SNK, teve um cara absurdamente parecido com ele. Bom, no jogo ele está com cabelos vermelhos, mas na capa o cabelo é preto. Tem gente que acredita que este teria sido o primeiro jogo de Kyo, mas o nome deste cara aí era outro, Rick Jones. Uma coisa parecida aconteceu com K-Dash e Maxima. O jogo The Fallen Angels, produzido pela Psycheo em 1998, trazia duas figuras muito parecidas com eles, tanto em design quanto em postura e alguns golpes, Cool e Hairiness. A razão é que o designer deste jogo, antes do seu lançamento, saiu da Psycheo e foi trabalhar na SNK, e usou praticamente os mesmos personagens para dar cara ao K-Dash e Maxima. Eles não são os mesmos personagens, mas alguns fãs brincam, dizendo que Cool e Hairiness são K-Dash e Maxima, antes de serem pegos pela Nests. Quando se encontram em The King of Fighters 97, Clark e Ralph fazem uma das apresentações especiais mais legais da série. O que pouca gente sabe é que ela foi tirada da série Chojin Sentai Jetman, é a pose de transformação de dois dos personagens de lá. Os produtores deviam gostar bastante dessa série. Sabe aquele vestido militar que a Leona usa em alguns jogos? Então, isto é referência a Aya Odagiri, outra personagem de Jetman. O time Ikari Warriors mostra bastante respeito de um para outro, pois vários têm apresentações especiais quando confrontam outro do time. geralmente é batendo continência mesmo. Como é que a Leona faz? Para o muito respeitável Chang Kue-Han. É, rola isso no The King of Fighters 98. Os produtores disseram que isto é porque Leona respeita a força de Shang. Desculpa esfarrapada. Leona devia fazer isso para Ralph. Foi um bug mesmo. A mais evidente, e alguns diriam cara de pau, homenagem a outro personagem, foi com K-49 que apareceu em 2001. Este clone overpowered de Kyo tem visual e movimentos idênticos a Tetsushima, o vilão do mangá e anime Akira. Aliás, esta é uma das melhores obras de ficção japonesa de todos os tempos, recomendada até para quem não gosta dessas coisas, principalmente as histórias em quadrinhos. Como vimos aí, os produtores do The King of Fighters sempre homenagearam personagens de outras mídias, e é provável que K-49 tenha sido uma homenagem mesmo. Só que nesta, eles exageraram. Outra referência é que quando K-49 enfrenta Kusanagi, no King of Fighters 2001, eles têm uma apresentação especial, imitando frases dos personagens Kaneda e Tetsu deste anime. O legal é que os dubladores de Kaneda e Tetsu são os mesmos de Kusanagi e K-49, por isto aproveitaram para fazer a referência. K-49 apareceu apenas em The King of Fighters 2001 e 2002. Quando fizeram o relançamento do 2002, o Unlimited Match, K-49 foi substituído por Nameless, que significa sem nome. Apesar de ter praticamente os mesmos movimentos de K-49, Nameless é outro personagem, com outra história, e isto acabou dando algum enredo para este jogo, que era um Dream Match. Tem gente que acredita que esta troca foi porque o criador de Akira processou o jogo, mas isto não chegou a acontecer. Outros acreditam que foi porque a licença de K-49 estava com a Eolif, assim como Angel, Mei-Li e outros personagens daquela época. Mas isto também pode não ter a ver, porque a SNK Playmore usou alguns personagens deste período em jogos que não eram distribuídos pela Eolif. O mais provável é que eles simplesmente não queriam criar mais polêmica com o caso, e até evitar que os donos dos direitos de Akira realmente os processassem. Durante a temporada de vídeos do The King of Fighters aqui no canal, recebemos vários comentários pedindo para falar sobre a banda formada por Chris, Yashiro e Shermie, chamada de CYS, que são as iniciais dos nomes deles. Essa banda era um tanto quanto famosa, até que um dia, a banda de Iori Yagami roubou o lugar deles numa apresentação. Sim, Iori também é líder de uma banda. Yashiro ficou furioso com isso, e conseguiu roubar os convites do time dos esportes, que iriam participar do torneio de 1997. E assim, o CYS entrou para o The King of Fighters, surpreendendo todos os seus fãs que não sabiam que eles também lutavam. Foi só durante o torneio que o sangue de Orochi despertou nos três hakechus, e deu no que deu. Essa história acabou rendendo uma banda real, a Band of Fighters, que juntou vários artistas japoneses fazendo com as pobres de personagens da SNK para fazer shows de música pop, como se fossem os próprios lutadores se apresentando. Pior que o som deles até que é bacaninha. Vou deixar aí na descrição o link para assistir esse vídeo inteiro. The King of Fighters também acabou formando vários casais, ou semi-casais. Mas Shiranui flerta com Andy Bogart desde sua aparição em Fatal Fury 2. Mas o ninja loiro só quer saber de seu treinamento, e nunca deu chance para a kunoichi mais famosa dos games. Outro arremessado para a friendzone foi Si Kenso. Tanto tempo de parceria com Athena acabou fazendo que o garoto se apaixonasse por ela. Mas... Ramon está sempre grudada em Vanessa tentando tirar uma casquinha. Ela o esnoba bastante, mas pelo que parece até gosta do flerte. Essa é daquelas que ficam fazendo charminho. Tem também os casos que são mais velados. Terry Bogart e Blue Mary dão a entender que tem um caso já faz tempo. Inclusive, Blue Mary vai abraçar Terry no encerramento do time Fatal Fury do The King of Fighters XIII. Apesar de dar vários indícios que existe, esse romance nunca foi confirmado dentro do jogo, deixando por conta da imaginação dos jogadores. Coisa parecida é com Ryo Sakazaki e King. Desde que Ryo arrancou a roupa da moça com Raul Shokouken, sem saber que ela era uma moça, tem rumores que os dois têm algo juntos. Realmente tem um clima entre os dois, mas nada aconteceu ainda. No final do time Art of Fighting em The King of Fighters XI, tem a hilária cena onde Yuri e Robert armam o encontro entre os dois. Mas por causa do disfarce ridículo que usam, King e Ryo descobrem e quebram a coisa toda. Uma citação que Takuma faz em um dos jogos dá a entender que King estaria grávida de Ryo. Porém o tempo foi passando e nenhum bebê veio. Robert e Yuri é o único casal assumido dentro da franquia. Esses sim, estão sempre marcando encontros entre uma luta e outra. Como dito no vídeo da saga Ash, The King of Fighters XIII conseguiu resgatar o prestígio da série e mostrar que eles ainda têm muita lenha para queimar. Mas o que podemos esperar daqui pra frente? Há poucos meses a SNK Playmore abriu vagas para programadores para trabalhar no novo The King of Fighters e o que chamou mais atenção é que estavam contratando designers especializados em computação gráfica. Alguns dias depois do anúncio, a produtora confirmou que o próximo The King of Fighters será em 3D. Isso deu calafrios em alguns fãs porque logo associaram isto ao Maximum Impact, os jogos totalmente em 3D da série, que não agradaram os fãs mais antigos. Mas é provável que a jogabilidade deste novo jogo seja 2D mesmo, só que usando modelos 3D em vez de sprites. Por mais estranho que possa parecer, hoje em dia dá mais trabalho fazer um jogo deste tipo usando sprites, desenhando cada quadro de movimento de cada personagem, do que criar um modelo 3D e programar sua movimentação. Esta fórmula está sendo usada há bastante tempo, e se consagrou em jogos como Street Fighter 4, Marvel vs Capcom 3 e Mortal Kombat. Ou seja, o recurso é bom, resta saber se vai ser bem aplicado em The King of Fighters. Só que, tirando uma tonelada de especulações e imagens falsas rodando a internet, não saiu nenhuma outra notícia oficial deste jogo ainda. Ele deve ser lançado em 2015 ou 2016, então é esperar para ver. A maior curiosidade é se ele será um Dream Match ou se começará uma nova saga. A saga de Ash foi concluída em The King of Fighters 13, mas deixou várias brechas, ganchos e histórias mal acabadas. Um enredo secundário que estava bem interessante era sobre Ron, um cara que começou a causar treta na saga Nestes, onde era perseguido por Lin por ter traído seu clã, e depois mostrou que era mais do que um subalterno da Nestes. Ele roubou os poderes de Baô, e parece ter grande interesse no espírito do dragão, que agora é controlado apenas por ele e Kenso. Doolon da saga Ash é filho de Ron, e sua história continuou por mais dois jogos, mas não chegou a uma conclusão. Da saga Ash, pelo menos três membros do grupo, aqueles do passado, escaparam de ser apagados pelo paradoxo causado por Ash e Psyche, inclusive Botan, que é especialista em controle mental. Aparentemente, eles não foram apagados porque estavam em outra dimensão quando o paradoxo aconteceu. E no final do modo história, depois dos créditos, aparece a lança de Shion, mostrando que ele está vivo sim, e tem uma grande chance de voltar a aparecer na série. Mas seja lá qual será a próxima história, já é praticamente confirmado que teremos mais brigas entre Kyoko Sanagi e Iori Yagami. Nos finais do último jogo, mostra que tanto ele quanto o Chizuru, recuperaram seus artefatos roubados depois do desaparecimento de Ash. Maturi Vice, antes de voltar a ser espectros que assombra Iori, falaram que ele poderia aproveitar a oportunidade para se livrar da maldição de Orochi, que lhe dava poder, mas também o deixava incontrolável às vezes. Além de que isto faria com que ele morresse ainda jovem, é esta maldição que eliminou praticamente toda a sua linhagem. Mas Iori recusa a oferta, e toma os poderes, e também a maldição de novo, e pula na festa de encerramento do torneio, para mais uma vez confrontar Kyoko Sanagi. O mais curioso é que na ficha de Iori, que está no site oficial do jogo, diz que a coisa que ele mais odeia é violência. Será que é mesmo? Pensando bem, até tem sentido. Iori cresceu no meio do ódio entre dois clãs, e apesar de ser o anti-herói do jogo, é um cara solitário, que prefere apreciar a luz da lua e tocar com sua banda, do que ficar brigando por aí entre as competições, como outros personagens fazem. Desde o final da saga Orochi, a rivalidade entre Kyoko e Iori perdeu o sentido. Ficou claro que eles não brigavam mais por causa da rixa entre seus clãs, nem porque um não gostava do outro. Eles brigavam, e brigam até agora, porque é o que a maioria dos fãs da série querem que eles façam. Afinal, os produtores já tentaram acabar com esta rivalidade várias vezes, mas por pressão dos fãs, tiveram que voltar. Será que um dia Ioriagami vai finalmente encontrar a paz? Vamos esperar pra ver. E com isto, terminamos a temporada especial de The King of Fighters aqui no canal Velberan Games, onde durante três meses contamos a história das quatro franquias que foram a base desta série, e também o que rolou em cada uma das três sagas principais. Agradeço muito a todo o apoio e incentivo que vocês deram durante esta temporada, e todos os comentários, foi sensacional mesmo, muito obrigado. E também gostaria de agradecer ao João Carlos, do blog e canal Nostalgia Brasil, que foi consultor em todos os vídeos desta série, e me ajudou a desatar alguns nós nas histórias. No blog, ele já fez review detalhado de todos os jogos que eu citei neste período, e muitos outros também. Vale a pena fazer uma visita, o link está aí na descrição. Mas antes de ir pra lá, não deixe de clicar no gostei e adicionar o vídeo aos seus favoritos, para dar aquela força para o canal. Se é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos, e siga nas redes sociais e os grupos de discussão que eu participo. Os links de tudo isso também estão aí na descrição. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau!